Olá, o Agenda Econômica está começando. Um dos temas que mais se discutem na economia e na política nos últimos anos é a crise fiscal de estados e municípios. Mas o que é essa dívida? Como ela se formou? E quais as saídas possíveis para o problema? Esse é o tema do Agenda Econômica de hoje. Vamos dar uma olhada. Os governos estaduais são responsáveis por garantir o ensino médio, a segurança pública, parte da saúde e investimentos de infraestrutura de maior porte, como estradas, metrôs, fornecimento de água e luz. Tudo isso custa dinheiro e precisa de gente para fazer funcionar. Ao longo do tempo, a má administração dos gestores públicos e as diversas crises econômicas fizeram com que as dívidas crescessem. Hoje, os governos de três dos quatro estados mais ricos do país acumulam as maiores dívidas. A pior relação entre o que arrecadam com impostos e o que gastam. Os números de 2014 mostram que, naquele ano, o Rio Grande do Sul teve receita superior a R$ 26 bilhões, mas gastou quase R$ 60 bilhões, mais do que o dobro do que tinha em caixa. Minas Gerais arrecadou R$ 47,6 bilhões, mas gastou R$ 85 bilhões, quase o dobro do que recebe. Rio de Janeiro, Alagoas e São Paulo seguiram o mesmo caminho. Mato Grosso do Sul, Goiás, Acre, Rondônia e Piauí estão na lista dos que devem quase tudo o que arrecadam. E quem vai nos explicar um pouco as razões dessa bagunça fiscal é o professor da Escola Nacional de Administração Pública, José Luiz Panussar. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Então, eu queria exatamente que o senhor começasse nos explicando por que tanta dificuldade em administrar essas contas de estados que a gente viu, mas também municípios, né? Esses dados, só para registrar, eles são dados do IBGE de pesquisa de 2014, é a pesquisa mais recente que tem. É, os estados e municípios têm um grau de endividamento elevado e histórico. Na verdade, nos anos recentes, pós-lei de responsabilidade fiscal, qualquer endividamento tem que ser autorizado, né? Não é possível ele ir buscar no sistema financeiro diretamente recursos. E essa dívida, né, que hoje está sendo renegociada com o governo federal, ela foi encampada pelo governo federal no final dos anos 90, após um período de desequilíbrio elevado nas contas estaduais e municipais, logo após o plano real, e num financiamento excessivo junto aos bancos estaduais, que acabou levando a uma crise desses bancos e um risco até para o sistema financeiro nacional e obrigando o governo federal a assumir as dívidas estaduais e estabelecer uma regra de remuneração com base no índice de inflação, no caso, o índice geral de preços da Fundação Getúlio Vargas, mais uma pequena taxa de juros de 6% ao ano. Só para a gente lembrar, naquele período lá, teve o fim da ciranda financeira, onde todo mundo achava que estava ganhando dinheiro, né? E aí teve que se trabalhar com orçamentos justos, que não tinha aquele aumento de inflação diário, e todo mundo teve que se adequar. Os bancos dos estados, a maior parte foi privatizada, foi vendida, na verdade, né? Houve muita intervenção também, mas os governos estaduais não conseguiram se adequar a esse novo sistema de orçamento justo. Com a inflação baixa, a capacidade de ajuste do orçamento ficou limitada para o governo federal e para os estados. O governo federal tem mecanismos de ajuste, pode criar contribuições, os estados não podem. E isso que acabou levando a uma crise fiscal forte dos estados no final da década de 90, e o governo federal assumiu essa dívida, que hoje volta a ser uma crise grave, uma vez que com a queda no PIB, a queda na arrecadação, a maioria dos estados está sem recurso financeiro para pagar até as despesas correntes. Mas vamos voltar um pouquinho na raiz desse problema, porque em 97 teve a lei da renegociação. Teoricamente, todos os governos estaduais teriam que se adaptar no prazo de cinco anos a essas novas regras. Não se adaptaram. Alguns nunca conseguiram se adaptar como o governo do Rio Grande do Sul. Nunca conseguiu resolver a sua pendência e a sua relação dívida à arrecadação. O que é que faltou? Faltou gestão? Faltou uma padronização de métodos para administrar? O que é que faltou aí para que esse problema fosse realmente resolvido lá na origem? É, o pagamento total da dívida, ele leva muitos anos. É isso que vem acontecendo. Gradativamente, os estados vêm pagando, sim, suas dívidas e reduzindo, em alguns casos, num ritmo muito lento, né, essa dívida. Isso não significa que eles estejam fora, com exceção do Rio Grande do Sul, do limite estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal, que é, no caso dos estados, uma dívida pode atingir até duas vezes a receita corrente líquida, que é o caso do Rio Grande do Sul, um pouco mais de 200%. É 200%, né? É, no caso dos municípios, seriam 120% apenas. Mas, uma razão também para que essa dívida não tenha caído de forma mais acelerada foi a taxa de juros relativamente alta que o governo federal estabeleceu na renegociação. Isso acaba penalizando, né, os estados, no sentido que, a cada ano, eles têm que pagar um volume de recursos relativamente grande ao governo federal, relacionado aos juros, e gera uma dificuldade de abatimento da dívida. Mas, já teve uma renegociação dessa taxa de juros, né, que está sendo questionada e, provavelmente, vai ser renegociada agora, já está no processo de renegociação, está sendo questionada no Supremo, mas já teve uma negociação dela, uma redução dessa taxa no início dos anos 2000. É, o governo federal, em 2014, definiu uma nova regra de remuneração, que determinou, obviamente, uma perda de arrecadação para o governo federal e um alívio para os estados. Mas, não era, dentro da, na conjuntura atual, não era suficiente para aliviar, assim, as contas dos estados e o que está levando ao embate hoje para uma renegociação mais forte, até de redução das dívidas dos estados e municípios. Mas, essa questão da dívida, esse saldo, é uma parcela só do problema, né, da crise fiscal. Quais são os outros itens que compõem essa cesta de descontrole, na verdade? É, o grande problema dos estados foi uma certa liberação de reajustes de salários, na maioria dos estados, muito acima da inflação. O gasto com o pessoal nos estados cresceu muito, na média, nos últimos sete anos, cresceu mais de 90%, enquanto que, no caso do governo federal, esse aumento foi de apenas 56%. Então, e, no caso de alguns estados, esse reajuste foi ainda superior, né, no caso do Rio de Janeiro, supera 100%, na verdade, é quase três vezes o reajuste do governo federal. E vários outros estados reajustaram, então, salários, num contexto de facilidade, de tranquilidade fiscal, que foi, que ocorreu até recentemente, antes de 2014. Só que agora, eles estão com a dificuldade de arcar com todas as despesas, que, dada a dificuldade de reduzir salários, reduzir despesas correntes, né, os estados, na sua grande maioria, estão com dificuldade de fechar suas contas, de pagar até despesas correntes, incluindo despesas de pessoal. Porque eles extrapolaram, então, o limite de 60% do que arrecado. Só para a gente deixar, talvez, um pouquinho mais claro para o nosso telespectador, a despesa, né, total de estados e municípios, ele tem despesa com salários de ativos e pensão de inativos, que são duas coisas, mas, no fundo, no fim, é a mesma coisa, pagamento de pessoal, encargos, esses encargos da dívida, o pagamento de precatórios, né, que são as dívidas judiciais, o custeio, que é a manutenção da máquina, e os investimentos. Parece que os cortes sempre acontecem em investimentos, né. Agora, e para pagar tudo isso aqui, eles têm só os impostos que arrecadam e os repasses da União, o fundo de participação de estados e, no caso dos municípios, dos municípios, né. Essa conta é muito difícil de administrar por causa da dívida e de pessoal. Porque pessoal pesa muito. Pessoal é uma despesa obrigatória e você não pode reduzir o salário de pessoal. A remuneração dos trabalhadores, dos empregados públicos e dos servidores públicos. No caso dos estados, a maioria deles foi relativamente criativo na hora de fazer esses reajustes. Hoje, a situação é que a grande maioria dos estados, com exceção de sete, estão com uma despesa de pessoal acima do limite da lei de responsabilidade fiscal, que é 60% da receita corrente líquida. O senhor citou o caso do Rio de Janeiro, que reajustou o salário dos servidores acima do reajuste dos servidores da União, mas não existe aí uma gradação? A lei não prevê que é um X por cento o salário da União, um X menos um tanto por cento o salário dos servidores dos estados? Não existe uma gradação aí nos salários? Não está sendo seguida essa regra? Não, na verdade não existe uma gradação. Existe um limite estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal, que é o governo federal pode gastar com o pessoal até 50% da sua receita, os estados e municípios até 60%. Hoje a maioria dos estados está gastando mais do que 60%, em parte por causa da queda da receita, mas também porque eles estavam na faixa da luz amarela, gastando muito com o pessoal. Quando houve queda na arrecadação, a maioria dos estados ultrapassaram. Em alguns casos, com reajustes excessivamente altos, esse desequilíbrio, então, no gasto com o pessoal em relação ao que estabelece como limite a lei de responsabilidade fiscal já ultrapassou muito. É o caso, por exemplo, do próprio Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e de alguns outros estados que estão gastando muito com o pessoal e não conseguem reduzir, e com isso não conseguem nem pagar, como vem ocorrendo, a todos os servidores com salários devidos. Agora, durante toda a década de 90, a gente viu servidores reclamando muito de que os salários eram muito baixos. Os salários foram reajustados e aí gerou esse problema. A gente deixou de ter servidor até com salário que não estava sendo pago, mas agora a gente tem servidor bem pago, mas sem estados, sem dinheiro para pagar. É uma conta difícil, porque eles não podem ser demitidos, teoricamente, existem as condições nas quais podem ser demitidos, como os planos de demissão voluntária. Como é que o senhor acha que se fecha isso? Também não dá para reduzir salário. A solução que muitos estados estão buscando hoje é uma solução criativa. Há uma garimpagem de possíveis ativos que poderiam ser vendidos. Há também um esforço de arrecadação. A quase totalidade dos estados aumentaram as alíquotas ICMS, estão tentando arrecadar mais. Quer dizer, a sociedade, de certa forma, está pagando essa conta, esse desequilíbrio fiscal dos estados e municípios. Então, há um esforço de arrecadação, há um esforço de venda de ativos e há um esforço de antecipação da receita, em especial aquela dívida que está como dívida ativa. Ou seja, a maioria dos estados estão criando mecanismos de venda desses títulos que não conseguem arrecadar para agentes financeiros que passariam a cobrar essas dívidas. E isso significa uma antecipação de receita que a maioria dos estados está tentando fazer. Mesmo assim, não conseguem fechar a conta e vários estados estão deixando de pagar servidores, por exemplo. Na prática, estão rolando, estão jogando a dívida para frente. Porque quando for lá na frente, não tem mais essa receita para antecipar. Quando essa receita entrar, ela já está destinada ao pagamento do empréstimo contraído. Só está jogando para frente o problema, então? Porque quando vende ativo, também. Você vende ativo hoje, amanhã vende mais um pouquinho, daqui a pouco você vendeu tudo. Não tem mais o que vender. Vai fazer o quê? Eu diria o seguinte, o esforço é válido e é necessário. Se eu estaria lá, uma secretária de fazenda estaria fazendo a mesma coisa, uma vez que o quadro é de crise econômica grave, com uma queda absurda da arrecadação, em especial nesses tributos que alimentam as finanças dos estados. Exemplo do IPI, que é o Fundo de Participação de Estados e Municípios, que você colocou muito bem, que representa para 60% dos municípios a maior parcela da receita fiscal deles. E para uma boa parte dos estados também tem um peso grande na arrecadação. E só o IPI no primeiro trimestre desse ano teve uma queda de 20% na arrecadação. Imposto de renda, que é outro imposto que compõe, então, o Fundo de Participação, também teve uma queda importante na arrecadação, por exemplo, nesse primeiro trimestre, em relação ao primeiro trimestre de 2015. Isso compromete, conjunturalmente, a possibilidade de se fazer um equilíbrio fiscal. Só que com a economia reativando, a arrecadação também reativa, e a folga fiscal, vamos dizer assim, retorna gradativamente. Mas não é meio irresponsável da parte de um gestor pensar na gestão só no momento de alta, e não lembrar que a economia no mundo inteiro, e aqui não é diferente, é cíclica. Sempre tem momentos de baixo. Se a gente der uma olhada aí nos últimos 50 anos, dá para saber mais ou menos como é que funciona essa curva. E aí, de repente, eles dão uma série de isenções, por exemplo, como o ICMS. Quando aconteceu a garra fiscal lá no fim da década de 1990, toda praticamente a década passada, com a guerra fiscal de isenções de ICMS para atrair empresas, não deveria ter pensado que, alguns anos depois, isso estaria acontecendo? É, o problema são as despesas correntes que foram assumidas que não podem ser comprimidas. Você tem hoje um quadro de despesas rígidos nos orçamentos, tanto federal quanto estadual, que impede os estados e municípios a recuarem na despesa, e o governo federal ocorre a mesma coisa. E no momento de queda tão acentuada da arrecadação, ninguém se preveniu para isso. Nem a lei de responsabilidade fiscal pensou numa situação de crise tão acentuada da economia, com o PIB caindo 3,8% em 2015 e com projeção para 2016 de queda próxima disso também. Então, não havia um cenário imaginado que pudesse levar a uma crise tão acentuada nas finanças estaduais. Então, a gente vai ver já como é que fica a possibilidade de saída no próximo bloco. Vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco continuamos a falar sobre a crise fiscal de estados e municípios. Voltamos já. Tchau, tchau.